Diz aí galera, hoje trazendo pra vocês aqui mais um integrado da Quasar, da Quasar, um modelo QA6600 É um modificador de 70 watts por canal em 8 ohms, RMS, e 110 watts por canal em 4 ohms, tá? Ele trabalha de 4 pra cima, 4, 8, 12, 16, depende da ligação das suas caixas aí, beleza? Ó, esse aparelho tá disponível na descrição do vídeo, tem o link pra você comprar, tem nosso contato, caso queira falar diretamente conosco, beleza? Galera, falando em falar conosco diretamente, pessoal que tá curtindo o vídeo aí, ó Você que não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreve em nosso canal, galera, se inscreva, ative o sininho, pra vocês estarem sempre conosco em todos os vídeos Aqui só falamos e vendemos aparelhos dos anos 70, 80 e 90 Todos os aparelhos, show de bola, tá? Muito impecáveis e alguns aí bem raros Beleza? Vamos testar, vamos falar um pouquinho dele, vamos testar todo esse amplificador, tá? Lá na descrição do vídeo, como eu disse, no link tem todas as fotos, até fotos internas Um amplificador muito original mesmo, traseira dele novinha, igual painel Beleza? Tampo original, não tem nada pintado aqui, não tem nada restaurado Ele é bem conservado mesmo Galera, esse amplificador, esse integrado, ele tem um diferencial Ele tem mixer integrado, né? Além de todas as entradas, bandas de equalização Ele tem um mixer pra você fazer mixagem se for o caso aí, se você quiser fazer uma graça, né? Ó, por exemplo, ó, aqui ó, o que tá rolando ali agora é o tuner, tá? No tuner tem um DVD ligado Então assim, ó, aqui ó, se eu quiser passar de tuner pra fono Ele me oferece dois volumes aqui, ó Porque cada chave aqui, ó, fono 1, tuner 1, mic 1 e tape 1 Chave aqui, de volume, tá? Chave 2, fono 2, tuner 2, mic 2 e tape 2 Volume aqui, então são dois volumes Um volume pra cada chave Então como aqui tem um tuner funcionando Aqui tem um fono também, um tocadisco rolando Eu vou fazer uma mixagem pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Ó, aqui é o volume do tuner, né? Do DVD lá Eu vou aumentar aqui o do, o do tocadisco aqui Que tá ligado aqui, ó Viu, galera? Então assim, ó É pra você fazer mixagem, pra você fazer É bacana, né? Dá pra você fazer uma, até gravações, né? Sem intervalo aí, né? Beleza? Então, ó, eu passei do tuner aqui pro fono aqui Sem vocês perceberem aí a troca, né? Isso é chamado mixagem Vamos voltar lá, ó Vou abaixando aqui o fono Vou aumentando o tuner aqui, ó Beleza, galera? Então é isso aí, ó Na chave 1, fono 1, tuner 1, mic e tape 1 Chave 2 Chave 2 aqui Fono 2 Fono 2 Tuner 2 Mic 2 Tape 2, tá? Volume da chave 1 Volume da chave 2 Beleza? Vamos testar tudo, tá? Eu vou abaixar aqui, ó Aqui eu vou passar pro fono 1 Vou testar os fonos E os tuners E os tapes, né? Assim na sequência, tá? Então tá, vamos fono 1 aqui, ó Coloquei no fono a chave aqui Volume aqui Esse é o fono 1, tá? Tem um toca disco aqui, ó Esse é o fono 1 Lá tem outro toca disco rolando Lá é o fono 2, tá? Então tá, ó Vamos abaixar aqui o fono 1 Vamos aumentar o fono 2 Ó Eu não conheço outro Anificador integrado Que tenha Mixer integrado Como esse Não conheço, galera Esse aqui Na época Dos anos 80 Foi feito Proposital mesmo O pessoal Trabalhar com ele Na noite aí Profissionalmente, né? Esse aqui É um exemplar Que não foi trabalhado na noite O estado dele Já fala isso, né? Beleza, então Ó Então testamos o fono 1 aqui E o fono 2 aqui Vou abaixar os dois Agora eu vou passar pra Turner aqui E Turner aqui Então tem dois Turner, né? Turner 1 aqui, ó O Turner 1 é o DVD Que a gente entrou Vamos aproveitar o O Turner aqui E vamos testar Algumas coisas nele Balance Balance Ó Deixa eu falar uma coisa Pra você ver o balance dele Aqui, ó Essas chaves Tem que estar baixas Porque A sensibilidade Quando você liga a sensibilidade dele No balance, tá? Ele não opera Ele dá o balance Mas os VUs Não Não responde Pra responder aqui Você abaixa os dois Tá? Aí sim, ó Vamos dar um gato aqui, ó Ó Canal 1, ó Canal 2 A hora que você ativa a sensibilidade Aí não, tá? Aí ele dá balance Mas os VUs não altera, tá? Isso é todo com azar Quando eu comprei o primeiro QA 6600 Eu achei até que era defeito do amplificador Mas aí o técnico falou Não Na parte da sensibilidade aqui Ele não O VU Ele fica trabalhando normalmente Mesmo, ó Ó Canal L Normalmente, ó Dá Dá o balanço Mas aqui Ele não aparece Não responde, tá? Só responde Com as chaves baixas Beleza? Nunca farei isso em vídeo Agora que eu lembrei de falar Beleza? O que a gente viu aí? A gente viu O balance, né? Então vamos lá Vamos passar Vamos abaixar aqui Vamos aumentar o tuner 2 Esse é o tuner 2 Tem um PC ligado Aqui, ó Esse aqui é o master dele, tá? O volume aqui, ó Eu não sei Eu sempre deixo no meio Um pouco aqui mais E Operam nos volumes aqui Individuais da chave Quando você coloca A sensibilidade pra cima Ele bate mais alto, né? Ó Vamos testar as equalizações dele? Vamos lá Aqui é o grave Em cima Aqui é o agudo Primeiro o agudo, ó Show de bola O agudo Com grave Grave muito bom, tá? Grave dele é muito bom Beleza O que que faltou aqui agora? Ó Vamos passar para os T Microfone eu não liguei, tá? Tape aqui Tape aqui, ó Vamos primeiro Tape 1 Aqui, ó Ele tem reforço de grave Tá? O laudo já está ligado Aqui tem um filtro de 20 dB Pra você Dar uma Atenuada E aqui Mono estéreo Vamos testar o sistema de caixa? Vamos lá Voltando o A Voltando o B E desligando, tá? Aqui, ó Ele tem sistema B Sistema A Sistema A Mais B E AB fones Quando você vai usar o fone Tem que deixar no A B fones Pra funcionar os dois sistemas E o fone de ouvido Esse é o sistema B Sistema B Sistema A São sistemas de caixa É uma coisa Balança é outra Você sabe, né, galera? Que aqui, ó Tá no sistema B, né? Então, assim Se você ligar duas caixas aqui Vai ter balanço Se você ligar duas caixas aqui no A Vai ter balanço E nos quatro Vai ter balanço Mesma coisa Tá? Vamos deixar no A B fones aqui Testamos, né, ó Eu passei rápido Sistema B Sistema A Sistema A e B AB fones O que mais? É tanta entrada Vamos abaixar aqui Faltou o tape 2, ó Galera Eu acho Que é isso aí, né? A parede tá muito novinho Tá? Essa linha Quasar É uma linha difícil De você encontrar Aparelhos Nesses estados Né? Como eu disse Anteriormente Aí no vídeo Foram aparelhos Usados muito na noite Então, assim Muita gente Fã da marca Comprou Pra suas residências Mas São muito poucos Tá? Esse aqui Depois eu vou passar A câmera aí E vocês vão ver Que situação nova Que tá esse aparelho Tá? Vou passar aqui Atrás não dá Que os tocadiscos Estão cercando ele Mas lá na descrição Do vídeo Tem o link Pra você ver as fotos Lá, tá? Através do link Do site Você vê as fotos Dele Beleza? Vamos voltar No DVD ali Pra gente encerrar Vamos lá Vamos abaixar aqui O DVD tá no Turner 1 Vamos ver Se eu lembro É isso aí Galera Galera É isso aí Ó Estamos às ordens Aí pra quem quiser Falar conosco Diretamente Tá? Como eu disse Diretamente conosco Sempre a gente faz Alguma coisa de melhor Aí, tá? É só nos chamar No WhatsApp Beleza? E tem o link Lá pra você Comprar diretamente E tentar Pra você ver as fotos E É isso aí Galera Show de bola Até o próximo vídeo Tá? Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E Não se esqueça Galera Se inscreva aí Ative o sininho Pra gente Tá sempre junto Em todos os vídeos Deixa eu dar uma equalizada Aqui no DVD Show galera Até mais Vou correr a câmera Pra vocês Verem Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL